Três homens acusados de invadir a residência de um idoso em Campinas foram presos pela polícia militar no momento em que transferiam os pertences da vítima para outro carro em um posto de combustível na rodovia Luiz de Queiroz, no Tupi. Eles foram levados para o PJ para depoimento. Segundo a polícia militar, durante a ação criminosa, eles chegaram a amordaçar e amarrar a vítima.